Olá, survivors do YouTube e de outras plataformas. Aqui é o GeekyMax. E aí estou andando para Resident Evil 5. Quase que falando de um remake agora. E estamos agora indo para o complexo experimental da Tricell. A empresa aí por trás de tudo, né? Então, sem mais delongas, sempre bora para a gameplay. Então, essa foi a localização que a Xela estava falando. Ela nos colocou sob a surveillance. Eu posso quase garantir que ela enviou essa B.O.W. para nos eliminar. Você pode perguntar sobre isso, e sobre a Jill, uma vez que a encontramos. Ok, então vamos encontrar ela. Vamos lá. 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 A gente tá com um braço do tamanho de uma rocha, velho. Pensa que ele... Metaca, olha o soco lá na... 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 Futuramente, né? Vamos ver quem nos enfrenta. Faz tempo que a mulher chega a essa parte. Vai ter um monte de imagens, de certeza aqui, velho. Tamo rico. Lock and load. Delay. Eu preciso de armadura. Pegue isso! Não tem tudo. Eu ganho você. Obrigada. Vem! Vem! Eu não posso agora! Cê abaixa, mano. Deixa eu ver que eu vou atacar eles primeiro. Tem outra lei, eu to ligado. Vem lá! Ok! Reloade! Você precisa ser cuidadoso! Vem lá! Ei, você precisa ser cuidadoso! Tem uma tuta lá. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Obrigado! Torela! Torela! Obrigado, Platão! Estão chegando! Você precisa ser cuidadoso! Droga! Vamos! Vamos! Não seja ser propriamente... Estou chegando! Não faça eu! Eu irei! Eu vou ajudar! Perfuração... Perfuração... Uma tem perforação, a outra tem crítica... Melhor dizer que tem crítica... Pera aí então... Pera aí, deixa eu ver essa arma aqui... 250 potência... Dá pra aumentar bastante a potência, né? Vem deus! Vem deus! Essa segue perto... 226, vamo lá! Vou organizar... Ataquei o... Se move... Espere... Tem muita coisa aqui... Vem... Hhhhh... Dá pra aumentar bastante a potência aqui. Vai ficar com ela, dá pra dar mais dano aí. Cada um com três armas, tá bom. Qualita prova de bales, qualita de combat. O que se eu vender isso aqui? Pô, só mil vei. Vamo lá, tamo no modo vaterano né. Vá, vim. Vá, vim. O cara é bem bizarro, não é? Vamos lá. Faz isso! O cara é bem bizarro. A CIDADE NO BRASIL E aí E aí Boa E aí 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 Bem ali Vai E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! O que é isso? Obrigado, parceiro! Você pegá-la! Ok! Obrigado! Obrigado, parceiro! Eu te dou uma! Obrigado, parceiro! Vamos lá... Ok! Agora, por favor! A força! 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 Não tem nada! Ah, aqui eu. Eita. Tá Pega no chão Eu preciso de armadura Vem lá Nossa Bora, bora Bora, bora Caramba Você precisa ser cuidadoso Vem lá Não serão ricos Vem lá 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 Eu preciso de armadura Usa isso Vem lá Vem lá Vem lá Vem lá Vem lá Eu cheguei Vem lá Vem lá Vem lá Vem lá Seu Vê se tem algum emblema. Eu posso passar por um vindo... Quer dizer, passar direto. Vindo atirar. Vamo lá, hein. Vamo lá, Cheva. Vamo lá, Cheva. Essa pistola é boa, mano. O avião foi morto. Tenha certeza de que se cuidem da gente antes de sair. Não se preocupe. O avião foi quase morto. Você sabe aquela voz? Excele. Tem que ser handle, Albert. Estou procurando. O avião foi morto. O que? Por que você está segurando o avião, Albert? Não se preocupe. Caramba, Wesker. Eu pensei que ele estava morto. A chave... Achava, né? Nossa, essas garrinhas... Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Vamos lá, não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não sei se acionou ao contrário aqui. Nossa! Você vai dar para ela. Obrigado. Vamos! Ok. Vamos encontrar. O que eu faço agora? Ok. Ok. Eu quero é bem ali. Vamos ver. Ok. 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 Pode vir. Ok. 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 Dê-me uma herb. Ok. Pegue essa. Obrigada, parceiro. Vamos lá! Peguei Peguei Vai morrer Vai parar de brincar né? Ok 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 se iniciou durante o teste de carregamento do vírus Ouroboros nos mísseis. Com isso foi necessário uma quarentena temporada de nível 4, BL4, Bio Level, na área imediata. Já se passaram 5 dias desde que a área foi colocada em quarentena. A relata de um animal passando por uma mutação rápida e estranha. Testemunha, claro, contou que a criatura possui uma epiderme muito dura, porém nenhum filtro viral relacional da Ouroboros foi relatado. Imagino que estamos lidando com algo que tenha sido influenciado pelo vírus Ouroboros. Algo realmente peculiar. Talvez amanhã eu reunião uma equipe de investigação para obter um espécimen. 2 de maio. Enviei uma equipe levemente armada para investigar as aparições das estranhas criaturas. Infelizmente, outra equipe teve de ser enviada para recuperar os corpos da primeira. Que foram desmembrados para algo extremamente afiado. Por algo, né? Havia também múltiplas marcas que pareciam ter sido causado por uma grande lança. 3 de maio. Bem, vestidos de uma substância química peculiar. Foram detectados nos olhos de alguns dos cadáveres. O tipo de algoritmo mutante com o qual estamos lidando aqui ainda é desconhecido. De acordo com a investigação inicial, podemos estar lidando com um novo tipo de arma biológica. Baseado no estilo de ataque da criatura. Utilizarei o iconome ceifador por enquanto. Claro, mais dados sobre esta criatura são necessários antes que a análise profunda seja enviada. É, vamo lá. Estas devem ser os alunos testes de pesquisa de pesquisa de pesquisa de pesquisa. Estados близos riskos de pesquisa 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 ... O que é isso? O que é que eu vou usar? Ah, eu vou terceder E? 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 Mísseis? Por que eles precisariam essas, você acha? Talvez eles estão planejando uma guerra. Mísseis que tem no Ouroboros. Caramba. Se eu tirar. Rapaz, aí tem coragem. Rapaz, 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 rapaz. Rapaz, rapaz. Ramos. Ramos. Ouroboros. O que é isso? Ovo de Alen Tchau, tchau. É baratão. Opa. Agora vai avançando mais pela doura É isso aí, Lago. O que é isso? Opa, cadê as caixas de matelador? Não, não. Pera quieto. Sumiram as munições. Que delícia. Eu vou olhar só de novo, só pra ter certeza, mano. Nada sem o meu turno. Tchau, amiguinho. Tchau, amiguinho. Valeu. Tchau. 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 Tchau, amiguinho. Tchau, amiguinho. Eita porra, eita porra! Meu irmão! Chris! Ai ai! Vamos malganizar essa bagaça aqui em! Vamos lá! Mais uma forma de trabalho. Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá, vamos lá! vamos ver aqui vamos ver beleza Não posso botar essa munição, não é? Não posso botar essa munição, não posso botar essa munição. Não posso botar essa munição, não posso botar essa munição, não posso botar essa munição. Não posso botar essa munição, não posso botar essa munição. Não posso botar essa munição. Não posso botar essa munição, não posso botar essa munição. Não posso botar essa munição, não posso botar essa munição. Não posso botar essa munição, não posso botar essa munição. Não posso botar essa munição, não posso botar essa munição. Não posso botar essa munição, não posso botar essa munição. Não sei. O que é isso? Foda nada. Eu vou ter que passar nesse lugar até depois, velho. Tá cheio de... Tanks aí de gasolina, sei lá. Estes devem ser os sujeitos de testes de pesquisa da pesquisa. Você pegou. Roger! Tá, tá. Obrigada. Eu te dou um! Opa! Deixa eu me agarrar. Opa! 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 Obrigada, partner! Hum... É aqui, hein? Deixa quieto Minha cabeça Peser Lá Peser Não Tchau Devolve Tô Não 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 Pegue-o! Ok! Eu te dou uma! Dá-me uma granada! Use isto! Você pega-o! Roger! Vamos! Roger! Cheva! Cheva! Cheva-o! Bem, feliz que consegui chegar! Aqui, você dois! M'Xella, onde está Jill? JILL, JILL, JILL. Você quer um marcado, você sabe? Como disse, uma vez, ele disse. Você tem muito tempo que você está indo para o Oroboros. Vamos aqui. Enjoy! O Ouroboros está em um B.O.W. E você está planejando para o terrorismo? Bom guess, mas não. O que parece que o B.O.W. é baseado no progenitoral. Eu não pretendo fazer isso para o terrorismo. Então o que você usa isso para? O que você usa? O que você usa o B.O.W. é um B.O.W. que vai escolher pelo DNA, que vai proceder para o próximo stage. O meu vision e o seu combined, agora se tornaram a realidade. O que você está falando? Você vai encontrar isso logo. Não é nada. O que você está fazendo? Todo mundo vai. Oh, muito ruim. Parece que ele não era worthy. Só os jovens são adequados para o novo mundo. Maxilla, espera! Vamos lá. Cuidado com o seu armário! Pega-se! Eu te dou uma! Vai. Nossa, vai. Nossa, a chama. Vai. 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 Noga. Vamos lá. 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 Ai, ai. De novo, Sheva me atrapalhando. Ou eu que sou o Rimmel. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Deixar lá com... Vamos lá. Aqui. Ou não. Vamos lá. Vamos lá. Agora. Vamos lá. 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 Cragas explosivas. Cragas acidas. Cragas incendiárias. Vamos lá. 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 Asazar. Sobre tudo. Cais, 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 cais. Não bateu, não bateu. Caramba. Ele não diz mais. Não! 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 Vamos criar uma estratégia aqui né, vamos lá, organizar, remover, então não vai precisar disso, nem disso, eu boto em manição pra caramba aqui agora. Vai acender a área. Vai acender a área. Vai acender a área. Você está bem? Vai acender a área. Você precisa ser cuidadoso. Você precisa ser cuidadoso. Vamos lá! Vamos lá! Eu acho que é mais lá deixar com a cheva, não? Já estamos instando o fogozinho É melhor com isso Eu vou comprar sabe o que? Ah, não tem como comprar não Caramba, já estou... Você pegou! Morremos Morremos Vamos iniciar Essa bosta É morrer Cara, vou ter que cortar aqui porque ficou muito extenso, velho Olha o danadão Você está bem? Você está bem? Ai ai meu amigo O negócio é fazer o seguinte Organizar isso aqui E Droga Corre, 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 corre Corre, corre, corre Tem que sair daqui Tem que sair daqui Tem que sair daqui Pegue! Ok Droga, 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 droga Pegue! Roger! Eu vou fazer isso Já tentei ele dar uma porrada ela Que coisa? Eu estou vindo! Eu sei que você foi. Você precisa ser cuidado! Eu tenho um proibido! Se você me liga, você me liga, você vai liga! Eu vou liga! Eu estou vindo! Ah eu vou liga! Eu vou liga, mas eu vou liga o que a gente liga! Eu vou liga! Eu não liga! Eu gosto de agora! Ok Pronto, fico com essa Beleza Nejас Corp Corp Nosო Ram Não! Mentira, velho! Deve causar o sangue! Caramba! Eu não acredito nisso, não, velho! Ai, ai! Eu vou ter que dar... Ele dá só a morte nas minhas mortes. Ele dá só a morte nas minhas mortes. Eu não acredito nisso, não, velho. Eu vou ter que dar... Eu vou ter. Vá. 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 Vá para alguém próximo! Vá para nós! Cámar? Cámar? Ah... Ah... Isso aqui vai ser melhor. Eu vejo se fico sem munição. Então não, peraí. Agora vai. Duvido agora. Cortes ou não, aí vamos nós. Cê é doido? Cê é doido? Você precisa ser cuidado. Cê é doido? 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 Nossa, estou muito encerrado, velho. Vamos lá. Espera aí, vou derrubar o máximo possível. Vamos lá. Última vez. Vamos lá. É o lugar que está chegando. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Você está chegando. Carta-feira, se prepare seu descanso. Estou procurando, ai se prepara! Pega a serva. Come on, come on! Come on, come on! Come on, come on! Take it! Come on, you grab it! Okay! Take it! Run in hell, you son of a bitch! Take it! All right? Take it! Take it! They all have to go! Take it! All right? Take it! 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 Roger! I'll refuel it! Hold tight! You grab it! You grab it! Droga! Tchau! Espera! Tchau! 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 É, oi! Começam! Ok, peça! Caramigo! Estou indo! Foi uma luta agora! Mas... Vamos dar traição! E eu vou sair desse inferno! Até mais galera! Forte abraço ao Geekmax! Até mais! Falou! Não esqueça de curtir os comentários! Se inscreva no canal! Forte abraço! Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.